Refúgio Diário Mateus Capítulo 7 Julgamento, discernimento e prática da palavra Introdução No sétimo capítulo do Evangelho de Mateus, Jesus continua a ensinar sobre temas fundamentais da vida cristã, incluindo o julgamento, o discernimento espiritual e a prática da palavra de Deus. Ele destaca a importância de viver de acordo com os princípios do reino dos céus. Resumo do capítulo Jesus adverte contra o julgamento precipitado e hipócrita, incentivando seus seguidores a primeiro removerem a trave de seus próprios olhos antes de tentarem remover o cisco nos olhos dos outros. Ele enfatiza a importância do discernimento espiritual e da sabedoria na avaliação das situações e das pessoas. Jesus utiliza a metáfora das árvores e de seus frutos para ilustrar a importância de discernir entre os falsos profetas e os verdadeiros seguidores de Deus. Ele adverte contra a falsidade e a aparência externa, exortando seus discípulos a conhecerem os verdadeiros profetas pelos seus frutos. Em seguida, Jesus fala sobre a importância de praticar a palavra de Deus. Ele compara aqueles que ouvem suas palavras e as praticam a um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha, resistindo às tempestades da vida. Aqueles que ouvem suas palavras, mas não as praticam, são como um homem insensato que constrói sua casa sobre a areia, sujeita a ser destruída pelas tempestades. Conclusão do capítulo O sétimo capítulo de Mateus destaca a necessidade de julgamento justo, discernimento espiritual e prática da palavra de Deus na vida dos seguidores de Jesus. Ele nos desafia a vivermos de acordo com os princípios do reino dos céus, demonstrando amor, sabedoria e obediência em todas as áreas de nossa vida. Este capítulo nos lembra da importância de uma base sólida em Cristo para enfrentarmos os desafios e as adversidades da vida com firmeza e segurança.